Não é de hoje que as pessoas debatem sobre a forma como a educação é trabalhada na sociedade. Alguns são adeptos da ideia mais antiga e clássica, outros preferem a modernidade e a leveza. No TV Campus Entrevista de hoje, vamos conversar sobre a escola que podemos esperar para o futuro. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Rafael Salles. Hoje recebo o professor Gustavo Borba, que é formado em Engenharia Elétrica na UFSM e atualmente leciona aulas na Unisinos e atua como palestrante. Ele já escreveu alguns livros, dos quais destacamos A Escola do Futuro, tema que o traz a Santa Maria no mês de junho para fazer uma palestra e tema que nós vamos abordar aqui no episódio de hoje. Olá, professor Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Perfeito, Antônio. Estou bem faceiro de estar aqui e honrado de estar podendo conversar contigo. Obrigado pelo convite. Queria começar até perguntando, então, a motivação para estudar esse assunto. De onde surgiu a tua vontade em estudar essa questão? Esse livro aí, especificamente, ele tem uma história legal, porque, na realidade, eu trabalho como professor há 25 anos agora, desde a época que eu me formei. Eu me formei aqui em 1995 e, um pouco tempo depois, já comecei a atuar como professor. E, no meio desse processo ali, mais recentemente, por 2017, eu estava conversando com um amigo, que é um cara, um escritor reconhecido nacionalmente, que é o Marcos Piângeros, que é um baita parceiro de vida. E aí a gente estava conversando sobre os desafios da educação, eu já atuando na Unicinos, com uma perspectiva na área de educação. E ele colocou, no meu nome dele ou eu, a gente estava conversando e colocamos pelo debate, quer saber a gente escreve algo mais leve, com compromisso acadêmico, mas não tão acadêmico assim, é onde um pai e um professor conversam. E aí eu fiz o papel do professor, o Piângeros fez o papel de pai, que é a área que ele também mais atua como escritor. E aí a gente fez um debate e acabou escrevendo um livro quase, não é exatamente uma conversa, mas os capítulos deles vão conversando nessa linha. Então, veio do interesse pessoal, até porque eu tenho duas filhas também, e também do meu interesse profissional, porque dentro da universidade eu estava atuando, na época, num espaço que é o espaço de gestão de todas as graduações da universidade. Bom, você falou então do seu livro, Escola do Futuro, feito em parceria com o comunicador Marcos Piângeros. Queria até perguntar, então, o que é a Escola do Futuro? Essa é uma baita pergunta também. Na realidade, a gente fala, a ideia da Escola do Futuro que está retratada ali, é pensar ou provocar a reflexão sobre os caminhos que a gente tem que ter na educação para formar pessoas com competências para o futuro, com competências transformadoras socialmente, e com um olhar mais aberto, para que a gente possa efetivamente mudar o contexto da educação. Então, é difícil responder estritamente o que é a Escola do Futuro, mas, à medida que a gente vai conversando, e o livro traz um pouco isso, mas também reflexões posteriores acho que trazem mais ainda, a gente começa a ver que a Escola do Futuro é uma escola que não necessariamente precisa de tecnologia, não necessariamente precisa de muitos recursos, mas precisa retomar a perspectiva da conversa entre professores e alunos e a perspectiva da formação humana, porque, na verdade, a cada ano que passa a gente tem mais efeitos potenciais positivos e outros nem tanto de tecnologia, de inteligência artificial, um monte de coisa que a gente está vendo aí no mercado, mas a humanidade é o que nos mantém como grupo. A humanidade, tem um autor que eu gosto, que é o Douglas Rushkoff, que ele fala que a humanidade é um jogo coletivo. E acho que a Escola do Futuro é uma escola que explora isso, ela explora como que a gente coletivamente pode transformar as realidades, e especialmente num país como o Brasil, que tem tantas diferenças sociais, a gente poder construir caminhos para que cada pessoa possa ter o caminho que quer, e não o caminho que a sociedade impõe para ela. Até tocando nesse ponto que tu falou da tecnologia, esse é um debate muito comentado, tem gente que acredita que a tecnologia pode ser benéfica para o ensino, tem outras pessoas que acreditam que não, que pode ser uma forma de viciar os estudantes, de tirar a atenção deles. Como que a tecnologia pode ser inserida no meio do ensino? Boa questão também. Na verdade, independente de ser digital ou analógico, a tecnologia sempre esteve na nossa vida, então não tem como tirar a tecnologia. Eu, muitas vezes, brinco que sou didaticamente contra um uso generalizado, mas não porque eu não uso, obviamente a gente usa o tempo todo, mas é para provocar uma reflexão, ou seja, a tecnologia... Eu me lembro de uma professora muito reconhecida nacionalmente, que eu tive o prazer de conversar, acho que uns dois meses atrás, ela é uma pesquisadora conhecida que se chama Dagmar Namudimelo, e ela trazia na reflexão dela que toda tecnologia pode ser usada desde que a intencionalidade pedagógica da tecnologia seja compreendida. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar uma tecnologia porque eu acho legal jogar em uma sala de aula. Isso não tem sentido nenhum no ponto de vista da educação. Agora, reconhecendo a intencionalidade pedagógica e vendo como isso se insere naquele contexto, perfeito, vamos lá, e é legal. Então, para mim, não se trata muito de ser a favor ou contra, mas de reconhecer que o potencial da tecnologia vai ser sempre limitado pela construção humana. Acho que esse é o ponto-chave. E se você me perguntasse, no fim do dia, a gente está aqui conversando agora, estamos gravando, enfim, a tecnologia nos ajuda, mas se o nosso maior interesse fosse conversar entre nós dois, e toda a tecnologia que está aqui desaparecesse, a gente ia conseguir conversar igual. A gente ia trocar ideia, você ia trazer suas ideias, eu ia trazer as minhas, e a gente ia sair daqui feliz igual. Então, a tecnologia proporciona a possibilidade de a gente levar isso para mais pessoas, por exemplo, que é a Tribom, mas ela não define a conversa. Acho que esse é o ponto-chave. Então, a humanidade que define isso. Para mim, a escola tem que explorar mais isso, na verdade. E até nessa questão de explorar mais, então, o senhor entende que deva acontecer também uma reeducação, digamos assim, dos professores para que eles possam se adaptar ao uso da tecnologia e poder compartilhar esse uso também com os alunos? Perfeito. Acho que, como sempre na vida, um negócio novo a gente tem que aprender. Então, todo professor, tipo, eu estou fazendo 50 anos agora, estou dando aula 25, e de lá para cá, muita tecnologia surgiu. Eu estou sempre me readaptando, tentando, aprendendo o negócio, entrando em uma rede que eu não conheço, e isso é fundamental para a vida pessoal, para a vida profissional. Então, é fundamental que os professores tenham esse apoio de formação docente, acho que aí está o ponto-chave. Que é como que eu entendo que, poxa, hoje usar uma rede, sei lá, tipo um WhatsApp da vida, pode ter um impacto pedagógico. Na pandemia a gente usava grupos de WhatsApp na universidade, a gente não podia usar. Aí na pandemia pode, agora que não tem pandemia, pode ou não pode? E se pode, por que eu uso? Então, é importante botar no debate isso, construir caminhos, e aí as instituições de ensino superior têm que promover isso. Não é simplesmente deixar o professor, ele tem as opções, obviamente, dele, porque faz parte da carreira professor, mas dar espaço para esse debate e trazer uma construção que ouve o professor, mas que também capacita o professor, é fundamental. Então, com certeza, o professor tem que ser habilitado a usar a tecnologia. Professor, você tocou num ponto importante ali que eu queria trazer, que é a pandemia. A gente sabe que os métodos de ensino atuais aqui não são dos mais ideais, digamos assim. Existe uma evolução na educação brasileira, por mais que seja mais lenta, mas existe essa evolução. Entretanto, a gente teve o período da pandemia recentemente, dois anos onde a educação teve que ser modificada, teve que ser feita de outra forma, aulas à distância, no computador. Você entende que esse período da pandemia freou, digamos assim, essa evolução que estava acontecendo aqui? Esse é um ponto bem importante de debate. Eu te diria assim, a pandemia, primeiro, ela mostrou de uma maneira geral para os professores que tinha um monte de tecnologia à disposição que a gente não usava. Porque a pandemia chegou e não foi de uma hora para outra que se criou um monte de coisa que a gente botou na sala de aula. A gente estava lá, estava tudo lá, só que a gente nunca tinha mexido com isso. Então, esse é o primeiro ponto. A gente descobriu um mundo novo. A ponto de, em algumas aulas, você ter muita coisa. Usa quatro, cinco, seis ferramentas como aluno e deixa o pessoal tonto. Então, acho que ele foi um momento disruptivo do ponto de vista do reconhecimento da tecnologia vigente. Então, nesse sentido, foi uma evolução, porque a gente conseguiu pegar algo que estava ali e usar na sala de aula. O que eu acho é que a pandemia deixou mais evidente para a gente as diferenças sociais que o Brasil tem. Acho que esse é o ponto principal. Então, as pessoas que não têm acesso, elas ficaram com menos acesso ainda. Acho que naquele espaço é um ensino de qualidade. E por mais que os governos, as prefeituras, enfim, tenham em muitos espaços tentado movimentar isso, isso foi um gargalo que eu acho que é importante. De uma maneira mais aberta nas instituições de ensino superior, que é de onde eu posso falar com mais precisão, a pandemia acelerou o uso de tecnologia, que foi, na minha perspectiva atualmente, muito desacelerado logo na sequência. Acho que a gente precisou usar, usou, e aí voltou na normalidade e voltou. A gente não conseguiu ainda segurar os ganhos que tivemos ali. A gente não conseguiu fazer uma análise do que é, isso aqui vale a pena seguir mesmo no presencial ou não. Tem muita gente falando em híbrido, a gente também está falando na minha instituição, que é importante também, mas a gente não parou para refletir sobre todas as ferramentas que foram usadas. Então, acho que aí tem uma força de pesquisa que tem que ser feita. Mas a educação, assim, Antônio, acho que é isso. Ao longo do tempo a gente vai evoluindo nos processos, mas no fim do dia é sempre sobre como você te relaciona em sala de aula com os alunos, professores e alunos. Acho que esse é o ponto principal. Então, a pandemia nos afastou um pouquinho fisicamente, promoveu outras formas de interação, mas eu acho que a pandemia, sem dúvida, impacta nessa lógica de que, como somos pessoas, somos seres sociais, a gente precisa interagir para aprender. Então, com certeza, na minha perspectiva, acho que isso impactou. Bom, então, outra questão da pandemia também, a gente sabe que, enfim, aulas dentro de casa, os pais muito próximos dos seus filhos, aproximou também os pais da sala de aula, poder ver o que os filhos estavam aprendendo, o que estava sendo dado na sala de aula. você entende que, nesse período, onde os pais estiveram cada vez mais próximos da sala, isso fez com que eles pudessem ter uma maior noção do que estava sendo dado, propriamente dito, na sala de aula, e aí criando, de certa forma, uma preocupação neles, você entende que aumentou essa preocupação sobre o que os filhos estão aprendendo, como é o método atual? Essa é uma baita pergunta que tem várias possibilidades. Eu diria assim, vou pegar de novo o Piangels como exemplo. Eu me lembro, eu entrevistei o Piangels para um podcast que a gente tem lá, que chama Edu Voices, e na entrevista a gente estava falando disso, e o Piangels disse assim para mim, a sala de aula invadiu minha casa agora, na pandemia, e ela nunca mais vai sair da minha casa, porque eu começo a ver outras coisas. Então, um pai como ele, um cara trimassa, que começa a ver as dificuldades que os professores tiveram, como é que eu posso apoiar, volta para a sala de aula, agora ele enxergava o professor na tela do computador, agora ele volta lá e vê o professor que ele não interagia eventualmente. Então, assim, isso foi muito legal, porque eu acho que aproximou, de alguma forma, as pessoas desse contexto. Acho que esse é o primeiro ponto. Quem aproveitou isso, teve essa... A outra questão que tem, como o país, o Brasil, ele vive uma dificuldade de diálogo. Eu acho que a pandemia exacerbou isso de alguma forma, porque, na verdade, os pais começaram a olhar mais para a sala de aula, começaram a ver mais do que a escola traz e, eventualmente, começaram a questionar algumas coisas. Eu acho, na minha perspectiva, a escolha da escola é uma escolha de cada um. Então, especialmente, se é uma escola particular. Se é uma escola pública, não é exatamente assim. E, sendo uma escola particular, os pais têm a autonomia para colocar o filho onde quiser. Agora, a partir do momento que você coloca o filho em uma escola, pelo menos na minha perspectiva, a escola é o lugar que você vai ter para complementar a educação que você dá para os seus filhos. Então, você precisa ter uma confiança na escola e deixar a coisa seguir. Eu não fico monitorando a escola que minhas filhas estudaram porque eu tenho que acreditar que a escola faz o melhor processo. Então, eu diria assim, do ponto de vista de olhar conteúdo e tudo mais, eu não acho que é um processo interessante. Mas eu acho que o processo interessante que aconteceu nas famílias foi esse. Como é que elas se aproximaram para reconhecer que ali tem um lugar que está fazendo todo o possível mesmo num contexto de dificuldade para educar os filhos e voltaram para levar a contribuição, voltaram para interagir mais. Eu acho que esse é um movimento massa que eu vi em muitas famílias e que eu acho que acabou nesse momento agora pós-pandemia impactando positivamente os colégios. Você citou então essa questão da tecnologia que foi mais utilizada durante a pandemia e aí no período pós ela foi, digamos assim, esquecida. Sobre essa questão da proximidade dos pais, dessa preocupação dos pais que você também comentou agora que durante a pandemia ela existiu. Você sente que o pós-pandemia se perdeu essa questão? É muito difícil de falar isso, sabe? Porque primeiro, eu não tenho uma pesquisa, posso falar mais baseado nas experiências que eu tenho, sim. Mas eu acho que a gente depende um pouco do teu, como é que ficou o teu processo pós-pandemia. Porque tem muita gente ainda que está conseguindo de alguma forma trabalhar mais em casa e tudo mais, então talvez esteja olhando com um olhar diferente, mas quem voltou para aquela rotina, aquela correria, talvez naturalmente tenha se afastado um pouco desse olhar um pouco mais próximo ali das escolas. Agora você tem que estar o tempo todo levando de volta, tem horário para levar no colégio, tem horário para não sei o que, então eu acho que essa provocação positiva que as famílias podem ter talvez tenha diminuído, mas eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Na universidade, que é o lugar que eu atuo, eu posso dizer que hoje a gente tem uma... A universidade é um lugar de maior autonomia do aluno, mas mesmo assim a gente tem mais proximidade com os pais, eu acho, pós-pandemia do que tinha antes, mas é um sentimento meu, de gente que foi mais frequentar o campus, conhecer mais o lugar onde os filhos estão. Então acho que isso aconteceu naturalmente por uma vontade de estar mais perto e reconhecer os ambientes, porque o ambiente ele ajuda muito e define muito como é que tu aprende, acho que isso é um ponto chave que também quando tu falou da escola do futuro no início, a sala, o lugar físico, ele impacta no aprendizado, então reconhecer que lugar é esse de novo é importante, então a sala é um lugar que ela tem que ser é um lugar que tem que ser reinventado de alguma forma nesse pós-pandemia. E você tem alguma ideia de como que ela pode ser reinventada? Eu acho que assim, a sala de aula pra mim, a gente faz algumas pesquisas daí sim com como o espaço impacta no engajamento, a sala de aula eu sempre uso uma metáfora assim que é que nem juiz de futebol, ela é boa quando tu não nota ela. Então quando o professor chega e quer fazer um trabalho em grupo e ele vê que tem uma cadeira sem rodinha que atrapalha, ele notou a sala é ruim. Quando o professor chega e quer conectar um troço num data show e aí não funciona a tecnologia, ele nota e é ruim. Quando ele chega e não nota nada, nem os alunos, todo mundo nota que tá legal, a sala é perfeita, que nem o juiz num jogo. E eu acho que a sala de aula ideal assim, ela é uma sala, todo o ambiente ele pode causar uma restrição. O ambiente ele tem esse poder assim de restringir pra gente como que eu uso o espaço. Então toda a sala de aula pra mim ela tem que ser o máximo flexível possível. Ela tem que ter um espaço físico onde eu possa tirar tudo e botar tudo com o mínimo de tempo possível. Então, por exemplo, a gente tem hoje um projeto lá na Universidade de Unicinos que a gente fez 96 salas projetadas os móveis por um professor que se chama Júlio Palmetessa em parceria com uma empresa e a gente projetou o uso dos espaços. Essas salas elas tem cadeiras e mesas com rodinha umas só tem cadeiras com braço com rodinha as paredes são riscáveis não tem mesa do professor no centro num cantinho só pra ele largar as coisas e não ficar na frente isolado ele tem que circular no meio da sala a projeção é em dois espaços então não tem frente não tem lado uma sala que ela então assim tem um monte de coisa diferente que faz com que o cara saia do lugar lá da frente do professor e os alunos saiam do lugar de estar sentado pra assistir a aula então a sala que provoca esse movimento é uma sala pra mim que ela tem mais potência de gerar aprendizagem então eu acho que a sala ideal pegando fechando essa questão se tu quiser avançar algum ponto a gente pode mas a sala ideal é aquela sala aonde tudo pode acontecer e a pedagogia do professor não é limitada pelo mobiliário que tá ali e o aluno consegue expressar o que ele tá pensando através dos espaços da sala pode ser uma parede pode ser o que for assim bom aqui no tv campus entrevista eu já tive a oportunidade de conversar com alguns professores pesquisadores pessoas que estudam matemática e eu gosto sempre de perguntar se a pessoa consegue aplicar esse conhecimento na sua vida no seu dia a dia então assim o professor Gustavo Borba ele consegue aplicar esse conhecimento que vem da escola do futuro vem dos seus estudos das suas pesquisas consegue aplicar na sala de aula sim essa triboa também é a pergunta sim acho que isso é o que me motiva hoje o laboratório do professor é a sala de aula então claro eu fiz engenharia então aqui tinha um monte de laboratório estou hoje ali com o professor Hélio Rey que foi provavelmente provavelmente não com certeza o professor que mais me ajudou na minha formação e o cara que me mostrou a importância de ensinar então talvez eu nem fosse professor se não fosse o Alinho mas assim eu eu sinto que eu preciso usar esse lugar onde eu estou aprendendo com os alunos e também ensinando alguma coisa para gerar conhecimento então para mim eu chego numa sala doido para aprender eu não chego numa sala porque eu tenho que dar uma aula eu chego numa sala porque eu tenho 30 caras ali uns guris gurias que cada um tem uma história cada um gosta de uma coisa e se eu entender melhor isso e eles me reconhecerem não como um par porque o professor tem uma relação obviamente ali dentro hierárquica e de domínio no conteúdo mas se eles me reconheceram como alguém que está no mesmo jogo que eles a relação é distinta então para mim o que eu aplico do que eu vou aprendendo nas pesquisas tudo eu vou aplicando na sala de aula e a sala de aula que gera os livros por exemplo então por exemplo hoje chegar numa aula num semestre e sair dando aula sem eu saber que tipo de música os caras gostam que seriado eles estão assistindo de onde é que eles são o que eles imaginam que eles vão estar fazendo daqui a 10 anos sei lá se eles tem bichinho de estimação ou não eu não consigo começar uma aula sem ter no mínimo umas 10 perguntas dessas respondidas e é para a partir disso eu gerar conversa com eles para a partir disso eu saber se alguém tentou se quebrar essa semana para comprar o ingresso da Taylor Swift por exemplo enfim porque isso faz parte do contexto que o cara é o cara não é um aluno ele é uma pessoa que naquele momento está numa sala de aula assim como eu sou uma pessoa que naquele momento estou ali ensinando para eles mas que tenham duas filhas tenho uma esposa que é médica gosto de um monte de banda também e que posso trocar ideias com eles sobre essas coisas então não se trata de descaracterizar uma relação mas de reforçar uma relação que gera engajamento porque daí os anos se sentem mais à vontade e tem mais tranquilidade para perguntar uma coisa do conteúdo para trazer uma ideia para a próxima aula para desenvolver alguma coisa diferente então para mim é isso vai e vem o tempo todo assim e o que eu aprendo nas pesquisas eu levo para a sala e a sala gera novas pesquisas e você sente que os seus alunos eles recebem isso muito bem recebem de uma forma positiva é difícil ter que perguntar para eles mas eu acho que sim porque eu vejo que eles se motivam mais para os processos e claro tem os processos de avaliação e tudo mais que acabam refletindo um pouco disso nas questões que eles escrevem e tudo mas eu vejo que isso mostra para eles que tu está ali para entregar algo mas te preocupando com eles de uma maneira diferente e gerando uma relação diferente eu aprendo por exemplo a gente faz todo ano todo semestre ninguém é obrigado a fazer isso e os alunos não tem o que fazer mas eu faço todo semestre uma playlist de música da aula porque como eu faço a minha aula é projetual então toda aula tem um trabalho tem alguma ferramenta que a gente usa em grupo e aí quando eles estão trabalhando eu deixo tocando música e as músicas eu peço assim escolhe uma música que tu quer oferecer para a turma e cada um escolhe uma música nem todos escolhem eu escolho a minha e aquela playlist fica tocando qualquer música e isso é um jeito de tu conhecer eu já aprendi por exemplo um monte de banda nova assim nem sabia quem era Sabrina Carpenter foi descobrir que agora ia abrir o show vai abrir o show da Taylor aqui estava no seriado que eu via com as minhas filhas quando eram pequenas mas enfim tu começa a reconhecer um monte de coisa independente de tu gostar ou não mas que promovem uma relação mais horizontal em temas que é importante e que te facilita na hora de dizer não agora é o seguinte agora é foco nisso aqui que a gente tem que fechar esse problema de uma maneira diferente de tu não ter nenhuma relação e tentar fazer isso então pra mim tudo é sobre gerar engajamento na aula e gerar engajamento na aula passa por reconhecer que cada aluno é uma pessoa e que eles tem necessidades diferentes vem de contextos diferentes uns vão de ônibus outros vão de carro uns tem estão numa condição social melhor que outros e tu tem que respeitar essas diferenças tem que dar espaço pra todo mundo construir um espaço colaborativo um espaço que tem pertencimento porque se não for assim tu vai dar aula igual pra um monte de gente que é desigual e aí não faz sentido nenhum pelo menos no que eu acredito de educação e qual a sensação então de poder impactar as pessoas influenciar outras com o seu conhecimento com os seus livros com esse assunto que você domina tão bem eu digo eu acho que isso é legal eu fico feliz quando alguém alguém lê o livro alguém manda uma foto com o livro alguém me escreve dizendo apliquei tal coisa na aula a partir do que eu vi tu falar mas pra mim o maior impacto é o que todo professor entende todo mundo que gosta mesmo da profissão eu ganho todo dia que eu vou pra aula eu aprendo um monte eu posso dizer hoje eu não vou ficar falando dos meus alunos desse semestre mas eu poderia dizer várias coisas que na aula passada eu tenho aulas sextas de manhã e de tarde mas que eu aprendi com os alunos e que de alguma forma me deixou mais feliz naquele dia esperando a próxima aula então eu acho que tudo tá vinculado a uma forma de tu aceitar saber receber e dar feedback então eu a tua pergunta ela é tri mas eu te diria assim eu eu enxergo isso todo dia na aula porque vou te dar um exemplo a minha aula sempre acaba assim pedindo pra os alunos que eles me digam como é que foi aquele dia no início ninguém fala porque os caras tem medo acho que tu vai dar nota ruim se tu falar uma coisa ruim mas depois que tu gera confiança e pertencimento os caras falam o que eles pensam mesmo então toda aula acaba assim tu tem que dizer uma coisa boa da aula uma coisa ruim da aula e uma coisa que pode mudar pra semana que vem toda aula a coisa ruim pode ser ah o pessoal chegou atrasado as vezes quando eles querem talvez até me deixar melhor mas eles podem dizer bah hoje o senhor usou muito slide e a aula ficou monótona faz parte tu tem que ouvir isso e saber que isso faz parte da vida então com essas três perguntinhas eu consigo toda semana ter um feedback e toda semana aprender alguma coisa pra semana que vem o mais legal é o que a gente pode fazer diferente na semana que vem essa é a grande pergunta porque daí gera um compromisso coletivo na aula dos alunos contigo de como que eu posso dar e receber uma aula melhor na semana que vem então pra mim o impacto vem sempre ali sabe tudo que tu escreve um artigo legal tudo vai vir um impacto de fora é legal reconhecimento acadêmico é tri mas pra mim o mais legal é isso que tu tem no dia a dia de sala de aula tanto que assim hoje eu tô num cargo de gestão na Unisinos nos últimos 23 anos tô num cargo hoje que eu não preciso tá na aula da aula mas eu acho que todo mundo tem que tá na sala de aula é impossível tu tá numa gestão numa universidade não é impossível é possível e até acontece com muita gente mas se tu te afasta da ponta tu perde o contato muitas vezes com quem tá ali tu perde um pouco da noção eu acho do que acontece então pra mim da aula é o lugar que me abastece é isso professor Gustavo então queria até agradecer aqui em nome da nossa equipe pela presença a conversa foi muito enriquecedora tenho certeza que a gente poderia conversar por um bom tempo e tenho certeza que o nosso público vai refletir muito a partir desse teu ponto de vista então muito obrigado Capaz eu que te agradeço Antônio todos os colegas estão aqui e te dizer que fico à disposição se alguém quiser trocar ideia também pode mandar uma mensagem depois eu não sei se pode ficar lá assim em e-mail das pessoas a gente pode colocar ou na rede no Instagram a gente pode seguir a conversa obrigado este foi mais um episódio do TV Campos Entrevista hoje recebemos o professor Gustavo Borba que comentou sobre a escola do futuro toda segunda tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria você também pode conferir a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou na programação das rádios da UFSM obrigado e até mais campos é é é é é Legenda Adriana Zanotto